A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje, terça-feira, mandados de busca e apreensão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em Brasília. A operação investiga possível crime de obstrução de justiça por parlamentares do PP. De acordo com fonte da PF, políticos do partido teriam tentado evitar que um ex-assessor da legenda colaborasse com investigações em andamento no STF. Membros do PP são atualmente investigados no Supremo por associação criminosa e desvio de recursos públicos, no caso conhecido como quadrilhão do PP.